Tem muitas pesquisas médicas que mostram que quem tem fé e quem não tem fé, o encaminhamento da doença é diferente. Não só a adesão do paciente ao tratamento, mas também a postura pessoal dele e também o resultado do tratamento, a eficácia clínica. Mas sobre a inclinação da pessoa, sem dúvida, é um dos momentos em que algumas pessoas começam não só a se perguntar, mas principalmente se abrir, é um momento da dor, do sofrimento. Nesse momento a pessoa começa a se ver um pouco vulnerável e é um momento em que ela pode tanto se afastar da busca de Deus como se aproximar da busca de Deus. É o que alguns dizem, a Deus se procura pela dor ou pelo amor. E eu vejo que, independente de a pessoa ter, sim ou não, uma doença crítica ou grave, é um momento especial em que ela tem a chance de se abrir um pouquinho mais. A CIDADE NO BRASIL